Uma obra importantíssima é a construção do primeiro porto seco do Nordeste, que vai interligar Sul e Sudeste e a região Norte e Nordeste. O porto seco será construído aqui no município de Davinópolis, bem próximo à Imperatriz, para trazer produtos comerciais de São Paulo até Imperatriz. Isso vai baratear o frete, vai melhorar a logística, vai gerar cerca de 400 empregos durante a construção e vai viabilizar economicamente toda essa região. Legenda Adriana Zanotto